Já estão abertas as inscrições de um curso online para empresas e gestores de órgãos públicos que queiram colocar em prática ações socioambientais. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Na primeira fase vão ser oferecidas 2.500 vagas. O curso terá 12 horas de duração e vai ser realizado nos meses de setembro e outubro. Quem tem os detalhes está ao meu lado é a Ana Carla Almeida, coordenadora do programa A3P. Boa noite, quem pode participar desse curso e o que é preciso fazer para participar? Bom, boa noite. Podem participar desse curso os gestores públicos de todo o país, podem ser gestores de órgãos, de entidades ou de empresas públicas. Para participar é só se cadastrar no site do Ministério do Meio Ambiente preenchendo uma ficha de inscrição. E que tipo de ações são incentivadas pelo programa A3P e também nos cursos que vão ser realizados agora? Bom, esse curso é exatamente sobre os seis eixos temáticos que a Agenda A3P trabalha. São seis eixos de promoção da sustentabilidade, tanto para o uso sustentável dos recursos naturais quanto dos bens públicos. O curso trata também do gerenciamento de resíduos sólidos, que é um problema para todas as instituições. Tratamos de ações de qualidade de vida no ambiente do trabalho, sensibilização, capacitação. Tratamos das contratações públicas sustentáveis, que é um tema que vive em debate dentro das instituições e também das construções sustentáveis. E atualmente, qual é o balanço de empresas, de órgãos públicos que já participam do programa? Bom, participam do programa órgãos, empresas e tanto federal, municipal como estadual. Hoje são cerca de 500 instituições que trabalham diretamente com a gente e outras instituições que indiretamente, por meio de cursos de capacitação, não estão ligadas diretamente, mas que atuam no âmbito do programa. E cada vez mais é importante incentivar a sustentabilidade dentro da administração pública. Sim, nós entendemos que a sustentabilidade hoje, ela faz parte da própria agenda de modernização do Estado, né? Porque combater o desperdício, usar melhor os recursos, não causar danos ao meio ambiente, tratar de questões sociais, faz parte da nossa agenda do dia a dia. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições já estão abertas, podem ser feitas até o fim deste mês, pelo site do Ministério do Meio Ambiente. Renata.